Pessoas endividadas vão ter um novo espaço para renegociar dívidas, os PROCONs. O Conselho Nacional de Justiça atualizou a lei que criou os núcleos de mediação de conflitos por causa do superendividamento da população. Devo, não nego, pago quando puder ou quando conseguir negociar a dívida. Quem está nessa situação sabe o que isso representa. Você fica sem chão, você não fica pensando que você não vai encontrar saída. Quando eu comecei a cogitar a possibilidade que eu ia ter que sujar o nome porque eu não tinha como pagar, eu entrei em uma crise de depressão muito grande. Uma pessoa de boa fé que está sem condições de arcar com todas as dívidas contraídas, sem comprometer o mínimo para a sobrevivência, é considerada superendividada por uma lei de 2021. Essa mesma legislação instituiu núcleos de mediação de conflitos pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, num acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, os PROCONs foram incluídos como novos espaços para essas negociações financeiras. Profissionais dos órgãos de defesa do consumidor, municipais e estaduais de todo o país, vão ser capacitados para buscar uma conciliação entre devedores e credores. O objetivo é acelerar a tramitação dos processos. Há um acordo, inclusive, um acordo de cooperação com o Poder Judiciário, para que possa haver posteriormente homologação dos acordos que sejam firmados. E todos vão ganhar porque os PROCONs têm bastante capilaridade, ou seja, eles estão nas cidades, em todos os estados e principalmente em diversas cidades. Isso pode dar uma contribuição muito grande para o superendividamento. A medida é uma tentativa de reduzir o percentual de brasileiros com dívidas. Hoje, 17% estão muito endividados, quase 50% com contas em atraso por mais de 90 dias. E 78% das famílias economicamente ativas têm tendências financeiras. Mas esse número deve chegar a 80% em dezembro deste ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Kelly, lembra dela? Não quer voltar para essa estatística. Depois de sete anos e meio superendividada, ela finalmente conseguiu limpar o nome essa semana. Nossa, libertador. Porque assim, a gente fica mais tranquilo, de consciência limpa mesmo, de que a gente não está devendo nada para ninguém, nem para o banco. Delmanto, lhe parece uma boa estrada.